Fala, galera! Vamos trazer uma notícia importante do Botafogo, mas a gente perdeu a Glória Maria, apresentadora, vai fazer grande falta, ela que entrevistou grandes celebridades, até o Botafogo fez uma homenagem para ela nas redes sociais. Então, toda solidariedade à Glória Maria, aos familiares, aos amigos, o entretenimento, tudo que ela fez para o mundo, bisnei, foi muito bom, e todos os clubes prestando solidariedade a ela, e o Botafogo também fez assim. Vamos trazer uma notícia aqui impactante. O J. Cavalcante, que é integrante da FURIA, até causou uma situação complicada relacionada ao Botafogo, alguns dirigentes falaram mal dele, mas, mesmo assim, ele continua fazendo o seu trabalho, e tem que ser assim. Às vezes, a gente não vai agradar todo mundo, às vezes, a gente não vai ser o que a diretoria quer que a gente seja, mas a gente faz em pró do Botafogo. Então, é o que eu falei, quando tiver que criticar, eu vou criticar, quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. Isso faz parte, o John Texo erra, ele não é 100% certo. Não, quando ele errar, a gente vai estar aqui como torcedor para criticar, e tem que ser assim. E o Juan Quadrado foi oferecido ao Botafogo. Só que os salários, os valores, como a gente ouvia antigamente, os valores assustaram. A gente vai trazer aqui os valores e vai saber se vocês acham que é caro ou se não é caro. Então, eu vou trazer e vocês, depois, no comentário, falam assim, Diego, acho caro, não vale. Diego, tem que investir. Eu vou dar o meu ponto de vista em cima desses valores que fui divulgado. Segundo o Jota Cavalcante, os valores seriam de 2 milhões de reais. No ano, daria 4,5 milhões anuais. Dá praticamente ali 15 milhões, 14 milhões anuais. Vamos lá. O John Texo tem essa bala na agulha? Porque quando você traz o quadrado, você tem que ver que ele faz uma função que o Botafogo precisa, de lateral direito, ele faz uma função de meio campo, ele faz uma função de ponta. Ele tem tripla função. Você está trazendo três jogadores em um. Está num nível, atuando na Europa, alto. Ele está jogando bem no Juventus. Claro que ele já tem uma idade mais avançada, mas o nível que ele joga no futebol europeu ainda é alto. A torcida ia comprar a ideia, ia no aeroporto, receber o quadrado, ia comprar situações do clube, ia aumentar o número de sócios, torcedor que está parado.